Era uma vez um planeta chamado Terra. Esse planeta se desenvolveu e se transformou em um grande planeta globalizado. Nesse mundo tão bonito e cheio de possibilidades, criou-se de tudo. Alta tecnologia, ciência, internet. Porém, nem tudo foi globalizado. A saúde, educação, saneamento básico, habitação, a paz, trabalhos decentes e até alimentos ainda estão longe de serem acessíveis para todas as pessoas, em todas partes do mundo. Nesse planeta, tão pouco se globaliza a riqueza. As pessoas ricas ficam cada vez mais ricas e as pobras continuam excluídas e marginalizadas. Mas a realidade é que nenhum sistema econômico sozinho é capaz de acabar com a pobreza se não há decisão política para tal. Nesse planeta, se usa o dinheiro para gerar mais dinheiro. O volume financeiro é 70 vezes maior que a economia global. Um incrível processo econômico que beneficia menos de 10% da população mundial. Enquanto cerca de 1 bilhão e meio de pessoas sobrevivem na pobreza absoluta. Há muitas soluções. Uma delas é utilizar o próprio volume e a tecnologia do sistema financeiro. Nesse planeta, se usa o dinheiro para gerar mais dinheiro para gerar mais dinheiro para gerar mais dinheiro para gerar mais dinheiro. As pessoas também são tratadas de forma diferente. Não porque respeitem ou valorizem as diferenças. Mas sim porque aqui, algumas pessoas se acham melhores que outras. E em consequência, pensam que têm mais direitos que outras. Para as mulheres, os gays e os transgêneros e travestis, por exemplo, a situação é grave. Essas pessoas sofrem com as iniquidades socioeconômicas, com a violência de gênero e frequentemente têm seus direitos fundamentais desrespeitados, aumentando sua vulnerabilidade ao HIV e à AIDS. Nesse planeta cada vez mais desigual, há muito tempo observamos como o comércio mundial de produtos e serviços ocorre a uma velocidade intensa. Ao mesmo tempo em que os problemas sociais se agravam em todas as regiões do globo ou se resolvem bem lentamente. Crise de alimentos, energia, violência, mudanças climáticas, continuam sendo alimentadas pelo modelo de desenvolvimento que se globalizou para beneficiar uma minoria de ricos. Na crise financeira de 2009, 3,5 trilhões de dólares foram rapidamente mobilizados para salvar a pele de banqueiros e empresários, enquanto mais de um bilhão de pessoas continuaram sem acesso a seus direitos fundamentais. Em 2011, com a crise econômica na Europa e Estados Unidos, mais pessoas estão agora em condições de vulnerabilidade social. Nesse mundo globalizado, infelizmente não se globaliza a solidariedade. Desde 2009, justamente os países ricos, responsáveis pela crise financeira, passaram a descumprir seus acordos de cooperação com os países em desenvolvimento. Apesar de ser possível tratar e prevenir o HIV e a AIDS, por exemplo, os fundos para combater a epidemia, ao invés de crescer, tiveram redução de 10% o ano passado. Uma outra coisa que não se globaliza nesse planeta é o conhecimento sobre os dados financeiros internacionais. Há quem diga e há quem prove que, na verdade, há muita, muita riqueza e dinheiro suficiente para resolver os problemas no mundo. A adoção de uma taxa muito, muito pequena, na verdade minúscula para o mercado de derivativos ou de câmbio, por exemplo, seria suficiente para alcançar as metas de desenvolvimento do milênio. 2011 é um ano especial. A reunião do G20 será determinante. Mas é preciso agir logo. No próximo encontro do G20, em novembro, os governos podem fazer com que uma pequena porção do capital especulativo financeiro global seja direcionado para resolver questões sociais. A responsabilidade da Argentina, Brasil e México, membros da América Latina, no G20, não é pequena. Precisamos que estes países defendam a criação de uma taxa sobre transações financeiras que respondam a desafios vitais para o planeta e todos os seus habitantes. Taxa sobre transações financeiras. Adote essa ideia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho